Vem, chegando, nossa, caprichosos da harmonia, energia, meu povo! Vem cantar no samba reggae, explode bateria, joga a mão pro alto, caprichosos da harmonia, as papais de alegria, com respeito e união, ilumina as cores do meu pavilhão. Vem cantar no samba reggae, explode bateria, joga a mão pro alto, caprichosos da harmonia, as papais de alegria, com respeito e união, ilumina as cores do meu pavilhão. E o sol, o sol nasceu, trazendo os caminhos dessa paz, como crianças, com um pássaro no céu, Pai, não, sem preocupação, por as melodias é tua paz, é hora de dar-nos as mãos, guiando as multidões, bravos leões, dragos na alça, trazendo um bom de amar. É nessa voltada de longe, trinta até bater, você acreditar, é força, fofa e peça, A chama que nos aquece, coroa do criança, acendeu, e os ensinamentos de cada criança, assim fortaleceu. É força, fofa e peça, a chama que nos aquece, coroa do criança, acendeu, e os ensinamentos de cada criança, assim fortaleceu. E a paz, a paz é o caminho, celebrando a memória, e honra dos anciãos, abençoado o alimento, do corpo e da alma, unindo cores, com só coração, no brexta, tiny boom, amparaíso, e no balanço do reggae, caminhando pra zion. Africanidade, abençoado o seu chão, vamos seguir em frente, o ato faz a corrente pra trazer a solução. Vem cantar no samaregue, esclose bateria, joga a mão pro ar, abre os olhos da harmonia, faz a paixão, alegria, com respeito e união. Vem cantar no samaregue, esclose bateria, joga a mão pro ar, abre os olhos da harmonia, rasta a paixão, alegria, com respeito e união. Vem cantar no samaregue, esclose bateria, joga a mão pro ar, abre os olhos da harmonia, rasta a parede alegria, com respeito e união. Vem cantar no samaregue, esclose bateria, com o pássaro no céu, mas não sem preocupação, por as melordias e a circulação. É hora de dá-los as mãos, guiando as multidões. Pravos leões, bravos leões, bravos estaldácea, trazendo um bom de amar. Herança, malvada de longe, tripla deus a terra, Herança, malvada de longe, tripla deus a terra, é a força, a porta e pé, a chama que nos aquece, coroado que acendeu. E os ensinamentos de cada crença, assim fortaleceu. É a força, a porta e pé, a chama que nos aquece, coroado que acendeu. E os ensinamentos de cada crença, assim fortaleceu. E a paz é o caminho, celebrando a memória e honra dos anciãos. Abençoado o alimento, no corpo e da alma, unindo cores, num só coração. Olha o gasta, olha o gasta! No gasta, sai de rumo ao paraíso, e no balanço do regue, caminhando pra zion. Africanidade, Babilônia pro seu chão. Vamos seguir em frente, o ato faz a corrente, pra trazer a solução. Vem cantar no samba, regue, e com bateria. Joga a mão pro ar, abre os olhos da harmonia, as da Paris de alegria. Com respeito e união, ilumina as cores do meu pavilhão. Vem cantar no samba, regue, e com bateria. Joga a mão pro ar, abre os olhos da harmonia, as da Paris de alegria. Com respeito e união, ilumina as cores do meu pavilhão. E o sol, o sol nasceu. Trazendo os caminhos dessa paz, como crianças, como pássaro no céu. Pai, não sem preocupação, por as meia-noite a ser cruação. É hora de dar-nos as mãos, e as duas multidões. Pra nós, dar-nos leões, traz de santaça, trazendo um bom de amar. Era essa voltada de longe, triplante a batera. É acreditar, é força, forte e fé, a chama que nos aquece. Coroado que acendeu. E os ensinamentos de cada criança assim fortaleceu. É força, forte e fé, a chama que nos aquece. Coroado que acendeu. E os ensinamentos de cada criança assim fortaleceu. E a paz é o caminho, celebrando a memória. E honra dos anciãos, abençoado o alimento, no corpo e da alma, unindo cores, no seu coração. no Brax pra Lain e Bulma, paraíso, e no balanço do tag, caminhando pra Sion. Africanidade, Babilônia pro seu chão. Vamos seguir em frente, o ato faz a corrente, pra trazer a solução. Vem cantar no samba reggae, esporte bateria, esporte bateria, joga a mão pro alto, abre os olhos da harmonia, rasta a parede alegria, com respeito e união, ilumina as cores do meu pavilhão. Vem cantar no samba reggae, esporte bateria, joga a mão pro alto, abre os olhos da harmonia, rasta a parede alegria, com respeito e união, e ilumina as cores do meu pavilhão. E o sol nasceu, trazendo os caminhos...